E aí família, tudo verde com vocês? Primeiro jogo dessa final entre Palmeiras e São Paulo, né gente? Um jogo não tão bom assim, né? Por ser uma final esperávamos mais, mas vamos falar sobre essa partida então entre Palmeiras e São Paulo. Queria pedir apenas o apoio de vocês aqui deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação também pra não perder nada. Sem desespero, né gente? Ainda tem mais um jogo, apesar de que pra mim o Palmeiras hoje deveria ter feito ali o serviço de casa, né? Deveria ter feito pelo menos um golzinho, porque assim a gente entraria com uma vantagem, mas o ano passado foi a mesma coisa. O primeiro jogo contra o Corinthians também ficou em 0x0, depois a gente acabou conseguindo levantar a taça. Eu espero que isso se repita novamente e que podemos assim deixar o São Paulo na fila, continuar, que o São Paulo continue na fila, que o Palmeiras erga mais essa taça. Mas confesso pra vocês que hoje o jogo, eu fiquei um pouquinho decepcionada, eu esperava um pouco mais, eu esperava o São Paulo sufocando o Palmeiras, o Palmeiras sufocando o São Paulo, o contra-ataque do Palmeiras com o Rony rápido ali, eu esperava um jogo mais assim, né? Lá e cá. E não foi bem isso que aconteceu, foi um jogo mais truncado, mais amarrado e eu acho, gente, sinceramente pra vocês que o segundo jogo, né? O jogo de domingo também será da mesma forma. Talvez quem conseguir fazer o gol, né? Ali por um detalhezinho eu acho que vai ser decisivo, né? Vai ser decisivo por um detalhe. Eu acredito que vai ser assim o segundo jogo. Espero estar enganado, espero que o Palmeiras consiga fazer dois, três gols. O Palmeiras jogando fora de casa, vem jogando melhor, né? Então espero que assim se repita e que assim seja no domingo. Mas hoje foi um jogo bem difícil, principalmente o primeiro tempo. Eu acho que o segundo tempo foi um pouco melhorzinho de assistir, mas o primeiro tempo foi ainda mais horroroso, né? Foi assim, como eu falei, totalmente amarrado. Teve aquele lance, né? O lance mais perigoso do Palmeiras foi um que o Luiz Adriano perdeu um gol ali. Não foi cara a cara porque ele não tava só ele, o goleiro, né? Teve que pensar rápido, chutar, inclusive num passe ali do Rony. Mas depois teve o... Depois do finalzinho, pro juiz apitar aí o Patrick de Paula que chutou forte, bem quase lá do meio, né? Acho que ele viu o goleiro adiantado e chutou. Foi isso o primeiro tempo, né? Mas não também que o São Paulo sufocou o Palmeiras e o Everton fez várias defesas, não. Ficou um esperando pelo outro, né? E aí não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Então, como eu falei, o primeiro tempo foi esse. O Rafael, eu achei o Rafael Veiga hoje um pouquinho sumido, né? Ele tava bem marcado, não conseguiu sair muito da marcação, uma marcação forte em cima dele. O São Paulo fazendo uma marcação bem alta em cima do Palmeiras. E o que me incomodou bastante, e eu já venho comentando isso com vocês, não é a primeira vez, é essa tal de voltar a bola pro Everton, né? Recua toda hora. Ó, o Palmeiras, eu lembro de um lance que o Palmeiras tava cobrando um escanteio e aí a bola chegou ali, quase perto do meio campo ali, e a bola mesmo assim voltou pro Everton. Isso aconteceu várias vezes quando o Palmeiras tava chegando na área, volta pro Everton. Isso tá me incomodando bastante, né? Eu acho que vale o risco de você cruzar na área, é melhor você fazer um chuveirinho na área do que você voltar pro goleiro. Até porque, Deus me livre, sai um gol ali, né, numa bola recuada pro Everton, então eu vou ocupar o Everton ainda. Então eu não gosto disso, toda hora ficar voltando, uma hora ou outra é normal. Mas toda hora voltando pro Everton, não dá, né? Eu acho que o Abel precisa acertar. Isso não é a primeira vez, não tô falando apenas hoje, não. Eu já venho falando isso já faz pelo menos uns 5, 6 jogos, tá? Que tá esse chute aí, esse goleiro linha praticamente que o Everton vem fazendo, né? Porque eu falei, o Everton às vezes pega mais na bola do que quando o Lucas Lima tá em campo. Enfim, então esse foi o primeiro tempo do Palmeiras, né? Sem muitas chances para os dois lados, mas o segundo tempo também foi um comecinho de segundo tempo ruinzinho, sem nenhuma substituição. Ah, no primeiro tempo, inclusive, saiu o Benítez, né? Não, na verdade o Benítez saiu no intervalo, mas saiu o Daniel Alves machucado e o Benítez também sentindo, né? Eu falei, putz, o Palmeiras precisa aproveitar. Um dos melhores jogadores deles, né? O Benítez e o Daniel Alves. Então, pra mim, o Palmeiras tinha que aproveitar. Porque pode acontecer que no jogo de domingo eles já estejam aptos pra jogar. Então eu falei, putz, o Palmeiras precisa aproveitar pra fazer um golzinho agora, mas não aconteceu, né, gente? Então tá, segundo tempo, teve um chute forte do Veiga, uma pancada mesmo. Eu acho que foi um dos melhores lances também do segundo tempo. Mas no segundo tempo o Palmeiras se aproximou um pouco mais, chegou um pouco mais, chutou um pouco mais. Foi um pouco mais efetivo, principalmente depois das mudanças que o Abel fez. Eu já tava incomodada, falando, meu Deus, precisa mudar logo, né? Precisa botar o Scarpa pra dar um fôlego no time. Eu achei o Patrick hoje também um pouquinho mal. Eu também falei, né, putz, poderia colocar o Danilo. Realmente foi as duas substituições que eu falei, as duas substituições, os dois que entraram. O Scarpa, o Danilo, saiu o Veiga e o Patrick. Ah, antes dessa substituição, teve uma defesa que o Everton fez, uma defesaça e uma cobrança de falta. Acho que no gol do Everton foi essa cobrança de falta, né, no qual o Everton defendeu muito bem. E uma bola na trave ali também, quase pro finalzinho do segundo tempo, né, que bateu na trave do Everton e assustou bastante a gente. E aí, não, eu falei que o melhor lance tinha sido esse do Veiga, não. O melhor lance, gente, foi uma cobrança de escanteio do Scarpa e eu gritei gol. Confesso, eu sei que eu fiquei sabendo que o Lucas Lima levou bronca ali sentado no banco, mas, olha, dessa vez eu vou ter que passar um pano pro Lucas Lima, porque eu também me levantei e gritei gol. Gente, eu não sou de gritar gol antes, mas eu jurava que aquela bola tinha entrado. Foi, hum, gente, não sei, a hora que eu vi que aquela bola foi pra fora, eu não acreditei. Aí eu fiquei sabendo, o narrador falou ali depois, né, comentarista, que o Lucas Lima levou uma bronca no Abel, porque o Lucas Lima gritou gol antes, mas não julgo, porque eu fiz o mesmo. Aquele lance foi o melhor lance da partida. Aí depois teve o Rony de cabeça também, um cruzamento ali do Mike, que foi um lance mais perigoso pro Palmeiras. Aí que eu falei que saiu o chute na trave do Everton, teve mais uma substituição. Entrou o Wesley e saiu o Luiz Adriano, mas também não deu muito tempo, né. O Wesley entrou, acho que já tava, aqui, uns 43 minutinhos, então não deu pra Wesley fazer muita coisa. E depois, no finalzinho, teve um pênalti pra mim... É, não, não teve, né, mas pra mim era um pênalti claríssimo pro Palmeiras, claríssimo. Gente, eu já vi pênaltis, né, serem marcados por muito menos e o VAR nem foi acionado e ficou por isso mesmo, né. Seria uma chancezinha do Palmeiras fazer um gol, né. Eu sei que quando fala pênalti a torcida já acelera o coração, mas, gente, tinha um escarpo ali que poderia bater, enfim. Não foi dado e o jogo terminou em 0x0. Gente, de verdade, eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa partida. Tô chateada, mas não tô desanimada. Eu acho que ainda dá pro Palmeiras, né, como eu falei, tem mais um jogo. É clássico, ganhar do São Paulo, ganhar um clássico é sempre muito bom. E o Palmeiras vem se portando muito bem fora de casa. Eu espero que o Palmeiras use isso ao seu favor e que a gente possa erguer a taça lá no Morumbi. Que a gente possa ganhar mais um Paulista, que pra mim não é só um campeonato, não é só um Paulista. E como eu falei, repito várias vezes, você pode achar que é Paulista, Paulistão, Paulistinha. Tudo bem o que você acha dessa competição, mas é ganhar em cima de um rival. É deixar o São Paulo na fila, deixar que o São Paulo continue nessa fila. Então isso é importante, isso já é um título, isso vai ficar marcado na história eternamente, Palmeiras. Então vamos que vamos, que ainda dá. Bom, é isso, domingo eu tô de volta aqui pra fazer um pós-jogo, pra, se Deus quiser, comemorar muito com vocês. Até mais, eu volto aí amanhã, depois, com mais informações do Palmeiras, se tiver. Muito obrigada por ter me assistido, deixe sua opinião aqui. Até mais e avante, palestra.